Amor, eu não assisto em paz, eu não quero torturar seu coração Não há namorada nenhuma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha cama Digo não, digo não, digo não, 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 digo não, digo não, digo não, não, não Garota e no cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha cama de pau Venho de manter a minha fama agital Venho de manter a minha fama agital Eu digo não, digo não, digo não, não, não Digo não, digo não, digo não, não, não Pergunta namorada é uma coisa normal Mas é que tenho que manter a minha fama agital 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 Que festa de arromba Outro dia eu fui parar Tinha presentes no local, a rádio e a televisão Se lembra em jornal, muita gente confusou Quase não consigo na entrada chegar Mas é que tenho que manter a minha fama agital Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Nasceu com gatos, brincavam na piscina Dequilo no terraço, de reflexo no salão Deu velho cabeleira, não podia votar Enquanto a luz e feira não parassem de votar Mas veja que chegou de repente Carlos com seu nome em carmão Enquanto o King Lopes cantava no jornal Tenta que tá cantando pra gente confusar Coraí, pra piscina, pincando pra gente confusar Era uma vez isso e acabava de chegar Hey, que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Mais uma vez Que onda, que festa de arromba Segue na outra Ei, 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 ei E o outro me passei de arrumar Finais de seus brinquedos Tava na piscina Livro do ferraço, dentes, flexos, anão Fé de cabeleira, não podia acordar Enquanto a rosa iméria não parecia Dançar a madrugueira que chegou de repente Não pode ser que a luz você não vou cantar Não pode ser que quando o trinitão Esquitava o mundo não Era muita alegria e confusão Valeu a mãozinha e companhia Era a hora de juízo que acabaram de chegar Ei, 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 ei E onda, e festa de arrombar 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 Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou ferramendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou ferramendo Pode tirar seu time de campo Meu coração é do tamanho do trem Igual a você, eu já fui mais de fim Pode me crer que eu estou ferramendo Se enganou meu bem Pode me crer que eu estou ferramendo 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 Igual a você, eu já ponhei mais de fim Pode me crer que eu estou ferramendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou ferramendo Quero ver todo mundo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Estou sofrendo Diga ao meu bem Pode me ver se quer estou fervendo 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 O que é isso?